Doutor Francisco Gírio, quero agradecer desde já a sua presença no 5º Congresso da Indústria Portuguesa Agroalimentar, aqui no arranque do FIPA, do nosso FIPA TV. Gostaria de saber, também com este tema da competitividade e crescimento e com o lançamento de novos projetos de comunicação e a questão das redes sociais que nós vemos em crescente e profundo desenvolvimento, como é que vê para o setor das cervejas, como é que vê a importância, ou como é que perspectiva a importância destas novas formas de comunicação? É claro que estas formas de comunicação são muito bem-vindas, são muito bem-vindas para as empresas, para os setores empresariais e nós como associados da FIPA, o setor cervejeiro, damos os parabéns a esta iniciativa da FIPA, porque a competitividade e crescimento preocupa-nos a todos, ainda por cima agora com o anúncio das propostas do Orçamento Geral do Estado de 2015, que nos trazem algumas pequenas nuvens negras, tanto em cima do nosso setor, que queremos, portanto, esclarecê-las também com o próprio governo, portanto, e esta é mais uma oportunidade de termos, portanto, um fórum, um palco, para que, quer o setor surgir, quer com certeza os outros associados da FIPA possam, portanto, expressar as suas ideias, as suas preocupações sobre como, portanto, promover a competitividade e o crescimento no nosso país, que no fundo é para aquilo que todos nós, portanto, trabalhamos e que estamos empenhados. Da sua sensibilidade, acha que o setor cervejeiro está virado para estas novas formas, para novas formas de comunicar? Completamente, nós somos um setor bastante inovador, temos um programa de imagem dentro da própria associação, preocupamos-nos com as plataformas digitais e preocupamos-nos com tudo o que tem a ver com novos meios de comunicação, quer com os consumidores, quer com os próprios stakeholders. Muito obrigada pelo congresso. Obrigada. Obrigada.